Olá, meu nome é Irã Cleiton e está se iniciando mais um vídeo do canal. E neste vídeo aqui, irei fazer um teste aí pra fazer motovlog gravando com o celular e vou estar utilizando estas peças aqui. E para isso eu precisei furar o capacete aqui, ó. Tá vendo que tem três buracos, né? Porque primeiro eu tinha furado dois aqui, ó. Só que aí a câmera do meu celular, ele não é no meio. E aí eu tive que furar esse aqui, ó. Que aí o suporte vai ficar parafusado aqui. Porque se eu botar o suporte aqui, que eu vou estar mostrando já já o suporte. Se eu botar aqui, ó, o celular ele vai gravar de banda. Vai ficar torta a imagem. Então eu furei outro buraco aqui pro suporte ficar de lado. E a câmera do celular já ficar aqui no meio, ó. Aí esses dois buracos aqui, é pra estar parafusando esse suporte aqui, ó. Esses dois parafusos aqui, é pra pôr naqueles buracos que eu mostrei no capacete. E aí depois que eu parafusar ele, eu vou estar pegando esse suporte aqui, ó. E vou estar rosqueando aqui, ó. Porque ele vai ficar assim, ó. Aí como esse suporte aqui não é muito de confiança, porque o celular ele pode sair enquanto eu estiver em movimento. E aí depois que eu parafusar ele aqui, que eu rosquear ele aqui, eu pego essa peça aqui que eu adaptei, ó. Pra poder pôr o celular aqui. Pra não ter risco do celular sacar fora na hora que eu estiver andando. Aí essa peça aqui, eu vou parafusar aqui, ó. Aí depois que eu rosquear isso tudo aqui, eu vou estar utilizando esse fone de ouvido aqui, que ele vai ser meu microfone. Pra não ficar fazendo aquela zoada de vento quando eu estiver andando. Aí eu vou entrelaçar ele aqui no capacete. E essa parte aqui, ó, que a gente usa pra falar no fone de ouvido, eu vou pôr por dentro pra mim estar falando e não sair aquela zoada de vento. Pronto, e já está tudo aqui instalado no capacete. Está aqui o suporte pra poder segurar o celular. Está aqui, ó, o cabo que eu vou conectar no celular. Que aqui vai funcionar como um microfone, ó. E agora vamos para o teste, né? Bora ver aqui se vai dar certo filmar com o celular aqui, com essa adaptação. E vamos embora lá, né? Vamos que vamos. Eu estou aqui numa parte aqui um pouco perto de casa. Só pra fazer aí esse teste. Baixei aqui a viseira. Porque não ia adiantar de nada estar com o microfone e a viseira levantada, porque ia fazer zoada de vento, né? Eu não sei como é que está aí no ângulo aí, mas eu espero que esteja bom. Deixa eu ver. Parece que vai chover, ó. Aqui a rodoviária inaugurou esses dias. Na verdade tem mais ou menos aí um ano que inaugurou. Aqui também pertinho de casa. Aí ali na frente já é a BR. Deixa eu ver aqui como é que está indo aqui essa gravação. Eu estou com a cabeça um pouco levantada, que eu não sei se está filmando para baixo. Mas eu estou com a cabeça meio levantada aqui. Para não ter risco de estar filmando só o chão. Vou pegar um pouco ali a BR. Esse aqui é o tribo que os ônibus utilizam. Quando eles entram aqui na rodoviária. Olha o caminhãozão aí. Zerado. E está com arrumação de chuva, hein? Está parecendo que vai chover. Olha aí como está nublado aí, ó. Eu acho que mais tarde vai cair água. Lembrando, deixa o like aí no vídeo. Comenta, compartilha com os amigos. É, aqui já está bom. Agora eu vou estar voltando. Deixa eu olhar aqui no retrovisor para ver se não vem carro. Vem não, tem até um carro ultrapassando ali. E agora vamos voltar, né? Aqui tem umas ribanceiras doidas, ó. Deixa eu ver como é que está indo aqui a gravação, né? Espero que esteja bem. Se tudo der certo aí, vou fazer vários botovlogs pela cidade. Registrando aí várias coisas aqui na cidade. E vamos que vamos. Olha aí a galera aí. Na F350. Estão bem indo para o sertão. Vamos pegar um pouco aí da BR para ir para o sertão. Eu lavei a moto, foi antes de ontem. E tinha aí uns três dias que não chovia. E aí depois que eu lavei, aí no outro dia choveu, ó. Mas chuva é uma benção de Deus. Eu não reclamo não, né? A moto está suja, eu lavo de novo. Né não? É isso aí. Se está suja, é só lavar. Pois é, desse jeito. Só que eu não... Aqui, ó. Eu estava nessa rua bem que quando eu comecei a gravar aqui, ó. Agora eu vou direto aqui. Eu quero ver se dá para... Tem uma parte ali que eu acho que dá para ver um pouco da cidade. Aqui de Estreito Maranhão. Quem for aí de Estreito Maranhão, que estiver vendo o vídeo, ou então que for aqui da região, comenta aí, beleza? Para mim saber. Olha a galerinha aí. Cabelo louro. Eu acho que é moda, né? Mas não é por nada não. Eu não pinto meu cabelo de louro não, cara. Você está doido? Não pinto nada. Nossa, caçambona ali, ó. Pois é, aqui... Ah, mas é porque... Eu acho que não vai dar para ver não, porque tem... O mato está grande. Tem alguns terrenos aqui que limparam. Outros não. Mas aí vai dar para ver um pouquinho ali, ó. Ali assim. Acula também. Olha lá, olha lá. Acho que não vai dar para ver, mas lá dá para ver. Dá para ver as coisas da barragem. Tem umas casas acoladas. E é isso aí. Pois é, agora eu vou estar finalizando o vídeo. Chega lá em casa, eu vou olhar para ver se... Se correu bem a gravação. E aí é igual eu falei. Repetir aqui. Se tudo der certo aí, a imagem ficar boa. Com qualidade, o áudio também. Vou estar fazendo alguns motovlogs aí pela cidade. E é isso aí. Aqui está meio... Cheio de mato. Grande. Mas é isso aí. Em breve aí, se tudo der certo, gravação aí por dentro da cidade. Já que é... É mais afastado do centro, né? Eu moro já bem na saída de Estreito para Porto Franco Maranhão. Já é bem na saída. Então é isso aí. Agora eu vou lá para casa. É, eu dei uma olhada aqui no vídeo do passeio que eu fiz com a câmera. Até que ficou bom, né? Ficou um pouco escuro, mas... Eu acho que com alguns ajustes ali vai ficar bem. Aí é que eu já removi essa peça aqui, ó. Que é que encaixa o celular. E também o microfone. Eu até cortei as partes que põe no ouvido do fone de ouvido. Porque eu não vou utilizar mais. Eu vou estar utilizando só essa parte aqui, ó. Que é a do microfone. E aí o que eu vou estar andando ainda no capacete sem tirar é essa peça aqui. Que ela dá mais trabalho para tirar. Então essa aqui eu não vou tirar. Eu vou deixar sempre no capacete. Aí essa aqui eu só vou pôr quando eu for fazer motovlog. Quando eu for gravar andando. E estou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço e tudo de bom.